Nós estamos de volta e aqui com o nosso escritor Marcos Krause, da nossa querida e amada cidade de Pedreira. Tá aqui acompanhada da sua esposa, né? Como é o nome dela? Jocilane. Jocilane, dona Jocilane. Tá aqui nos links dos links da vida, né não? Você tá ligado com esse portal aí, ó. Mostra aí, ó. Portalguará.com, olha aí, ó. Você liga aí em qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo, assiste ao vivo, né? O mundo virou uma bola de gude, né não? Então, Marcos Krause, mais uma vez, mais uma obra aí, Marcos? Fala pra gente aí. Boa tarde. Boa tarde. Estou trazendo essa obra para apresentar para os nossos amigos, ternautas, os que estão ligados também no programa Zé Cirilo, que acompanham o programa Zé Cirilo. Este trabalho, meu novo trabalho, ensino baseado em projetos, métodos e práticas exitosas. E tô vendo um gráfico aqui. O que é que explica esse gráfico? É porque, como eu sou professor, nós trabalhamos também projetos, na escola, em educação básica. Ah, sim. Então, os projetos são diversos, né? Sim. Esses gráficos representam, assim, a execução de um projeto, de seminários, de eventos, de questões que são relacionadas às práticas educativas. E as práticas educativas, elas, assim como tudo na vida tem se evoluído, tem renovado, também as práticas educativas têm se renovado. E nós temos que acompanhar essa renovação, apresentando novas práticas, novas metodologias, novas didáticas na sala de aula. E aqui... Você é professor a quanto, Zanomar? Sou há 10 anos professor na rede pública de Pedreiras. Vem cá, vocês querem saber quem é esse conterrâneo nobre que tá aqui? Por isso é que todo mundo diz que Corrêa de Araújo, o poeta João do Vale, né? Que está seu na rua do cantinho. Ouça aqui, ó. Ouça aqui, olha. Marcos Périx Barbosa Krause. Ouve atenção. Graduado em Letras, bacharel em Teologia, capelão cristão, graduado em Pedagogia, especialista em Língua Portuguesa, com ênfase em Gramática e Literatura, especialista em Dependência Química, especialista em Gestão de Governância, em Ministério Público, especialista em Educação Especial Inclusiva, mestre em Ciência de Educação. Tu quer mais o quê, rapaz? Se eu for ler o que tem aqui nessa autoreia do livro, é o programa todinho. Você, desculpa, você tem quantos anos? É 43, né? 44 que eu fiz agora. 44, é? 44. Ela sabe melhor que eu. 44, né? A gente quer diminuir, né? Mas a pontuação não é 44. Não, não é 42. Mas, rapaz, você estudou muito, né? Isso é verdade. Graças a Deus, assim, Deus tem nos dado essa capacidade. Sim. E a gente tem visto realmente que a educação é o caminho. É a base da pirâmide. É a base, justamente. E as pessoas, às vezes, eu sempre falo isso para os meus alunos, que muitas vezes tentam desistir da educação. A educação é o caminho para você mudar a sua história, mudar a sua vida também, mudar a realidade social, o seu quadro, através da educação. Porque a educação, você consegue construir muitos caminhos sólidos. Você consegue adquirir uma bagagem, conhecimento e habilidade que vão proporcionar você essa condição de você mudar, de você mudar o seu rumo de vida também, dentro de outros fatores. Então, por isso que a gente investe na educação. E tem investido nesses últimos anos fazendo clarificações. Você conta o que para publicar? Eu estou vendo aqui. Prefeitura de Lima Campos, Maria Pitanga, Aceiteiria, Saturnino, Mundo Natural, porque são os seus patrocinadores. Os seus patrocinadores desta obra. Dessa obra, né? Dessa obra, é isso. E assim, esta obra, se você observar, os projetos que eu coloquei aqui, eu fui, o ano passado, segundo colocado no premiação nacional do Prêmio Sebrae, de Educação Empreendedora, com um projeto executado na escola. O segundo colocado? Segundo colocado no estadual, no Prêmio Sebrae e Educação Empreendedora. Olha aí, doutor Albertino Leal Júnior, está me assistindo agora? Olha aí, o cidadão que foi, segundo colocado? Segundo colocado no Prêmio Sebrae e Educação Empreendedora. Segundo colocado no Prêmio Sebrae Empreendedora. Que coisa... Quanto foi, ano passado? Foi ano passado. Eu estive aqui em São Luís, lá no Sebrae, nós fizemos a cerimônia, eu recebi o premiação lá, muito sempre no Sebrae, ano passado. Pela segunda colocação. E além da segunda colocação, os projetos que aqui estão, eu consegui outras quatro finalistas em premiações nacionais. Sim. Como o Prêmio Educação Empreendedora, Educa Week, Professores Transformador e o Prêmio das Organizações dos Estados Ibero-Americanos em Educação. Olha, vou levar esse livro para o doutor Albertino, viu? Pronto. Que é o presidente do Sebrae, viu? Pronto, pô. Doutor Albertino, olha que nobreza o conterrâneo nosso fazendo sucesso do seu Sebrae, né? Que coisa boa, assim. Esse livro foi lançado, vai ser lançado? Foi, já foi lançado, nós lançamos ele na UEMA, lá em Pedreiras, num evento internacional que teve na UEMA, lá em Pedreiras, uns 15 dias, mais ou menos. Sim. Foi o Fale, que é um evento da UEMA, e nós lançamos neste evento, este livro, né? Foi lançado lá na UEMA, em Pedreiras. Você tem quantos filhos? Tem um, Lael. Lael, orgulho seu, né, doutor? É, é, com certeza. É um marido desse aí, né? Com essa cultura, esse preparo, né? Que coisa boa, assim. Continua, vai. E aqui nós apresentamos aos profissionais de educação que desejaram adquirir esse trabalho, vários projetos prontos para você executar na sua escola. Já você só pode copiar e adaptar a sua realidade. Aqui estão os projetos. Projetos que eu executei e que foram premiados e finalizados em premiações nacionais. Pesquisa, aqui na sua mão, ó. Isso. Você pega, tá aqui toda a pesquisa, por isso que o gráfico, ó. Tcham, 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 tcham. O gráfico aqui, ó, de projetos, ó. Então você adquire, essa obra tem 108 páginas. Quer dizer, ele conseguiu ser bem racional, né, Marcos Krauss? Nessa obra dele, e você pode abrir o livro aqui. Por exemplo, eu vou abrir numa página aqui, ó. Abrir, vamos ver aqui. Gastronomia e Comércio. Olha o que diz aqui, ó. Os alunos pesquisarão sobre gastronomia e comércio, origem de determinadas comidas que vieram de país e de língua e igreja para o Brasil, como hambúrguer, hot dog, etc. Ah, pai, legal demais, né, não? Quer dizer, aqui, você fez uma síntese, né? Isso. Digamos, você foi na antítese, tese e assíntese, né? Porque, assim, os projetos que a gente executa em sala de aula, tem todo um processo, assim, que as pessoas pensam que, às vezes, fazer um projeto é simples e você chega lá e fazer um projeto. Não, você tem que preparar todo o material. E eu dou essas dicas aqui, como fazer estrutura, introdução, metodologia, o gráficozinho, toda a metodologia como você vai executar. Tá o modelo de como você fazer tudo isso aí, neste material. Ó, tu sabe o que é isso aqui que tem em minhas mãos? Você chega num restaurante, eu acho que, com certeza, você se concorda comigo. Gastou metade do cardápio? Aí você pesquisa e ele manda fazer o prato. Nesse caso aqui, você pede logo o PF, o prato já vem feito. Tá certo a comparação? Isso, com certeza. O PF tá feito, tá feito, tá feito, tá prontinho, né? Isso ajuda todo professor, gestor... Adquire aonde? Adquire aonde? Na AMEI, aqui no Shopping São Luís. Ah, lá na AMEI. E aí no Shopping São Luís, e também lá em Pedeiras tem a Loja 2. Quem mora em Pedeiras pode ir na Loja 2. A Loja 2 de quê? A Loja 2, que é a Loja 2, o nome da loja. Ah, Loja 2, é o nome da loja. Loja 2 Papelaria, que é bem conhecida em Pedeiras. Olha, então você que é pai, você que é mãe, você que é professor, tal qual o meu querido Marcos Carlos, tá aqui em sua mão, ó. Olha, ó. Em vossas mãos, a educação. Riquíssimo trabalho. Riquíssimo trabalho em nossas mãos, a educação, que é uma coisa que eu bato muito aqui na televisão. Então, no nosso programa, vamos educar as crianças de hoje para que elas não sejam drogadas amanhã. Isso. Concorda comigo? Isso, inclusive o prêmio, por exemplo, Magno Cruz de Direitos Humanos, eu consegui a quarta colocação no passado pela execução dos projetos que são de relevância nos direitos humanos, de prevenção às drogas com os alunos, trabalhos que estão aqui, ó. Então, o prêmio Magno Cruz, que é um prêmio estadual no Estado do Maranhão, eu fiquei em quarto lugar. Recebi menção honrosa da Câmara de Vereadores de Pedreiras, menção honrosa da Secretaria de Educação de Pedreiras pela execução dos projetos. Então, são projetos que já têm consagração e reconhecimento nacional. E, Marcos, essas menções que você recebeu diante desta obra, claro que somam para você e para o seu trabalho, mas o que você deve continuar recebendo são as honrarias da nossa sociedade, como um todo, do sistema de educação que deve bater palma para você. Bater palma para o Marcos Krause. Palmas para um rapaz jovem ainda, com talento admirável desse, colocando em sua mão o projeto. Parabéns, viu? Eu que agradeço pelo espaço, oportunidade, está aí. Então, quem desejar adquirir, amei aqui em São Luís, que ela vem em todo o Brasil, amei, e em Pedreiras na Loja 2, se você quiser também adquirir esse trabalho, principalmente quem atua na educação. É um anual para você atuar com projetos e metodologias ativas em sala de aula. Desde a criancinha, né? Isso, projetos de ensino de educação básica. Básico, olha...